Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui como crescer o seu grupo de uma forma gratuita. É isso mesmo, você pode estar adicionando membros ao seu grupo de uma forma totalmente gratuita. E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo nesse vídeo. Então eu te peço que você assista até o final do vídeo porque tem informações aqui bastante importantes para que você consiga efetuar esse procedimento sem ter problema nenhum com o Telegram, tá certo? Então fica comigo que logo depois da vinheta eu te mostro o passo a passo. Mas antes eu quero dizer para vocês que nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, existem milhares de pessoas que estão acessando o Telegram apenas para consumir conteúdo. É isso mesmo, o Telegram atualmente é uma das redes sociais que mais cresce anualmente. E com isso se torna uma grande ferramenta para divulgações de trabalhos. Sendo marketing digital, vídeos, sites ou qualquer que seja o seu trabalho você pode estar utilizando o Telegram para fazer as suas divulgações. Então caso você tenha um grupo no Telegram e queira crescer ele rapidamente com membros ativos e verdadeiros basta entrar em contato comigo que eu posso fazer esse trabalho para você adicionando os membros de uma forma segura e rápida ao seu grupo. E com isso você pode ter um grupo com milhares de pessoas para estar divulgando seus trabalhos. Então para me chamar no Telegram é muito simples basta digitar arroba techdicas com K e dessa forma você vai cair diretamente no meu Telegram para entrarmos em mais detalhes. Ou você pode estar me chamando no WhatsApp através desse número que está aparecendo aí na sua tela. Não se preocupe que no final do vídeo eu vou voltar a adicionar esse número de telefone para que você consiga anotar com calma e está me chamando diretamente no meu WhatsApp. Bom pessoal, eu vou estar mostrando para vocês utilizando o celular Android, tá certo? Vocês vão precisar baixar um aplicativo. Eu vou estar abrindo aqui o meu celular. Como o celular aberto aqui, vocês vão fazer o seguinte vocês vão entrar na Play Store de vocês e vão digitar por telegrafo com PH no final telegrafo com PH no final vocês digitam e fazem a pesquisa que vai aparecer para vocês esse aplicativo. É um aplicativo igualmente ao Telegram então vocês baixem esse aplicativo na sequência vocês vão abrir quando vocês abrirem ele vocês vão criar uma conta do Telegram aqui dentro vai ser o mesmo procedimento aonde vocês vão inserir o número do telefone e vão receber o código de confirmação assim a sua conta do Telegram vai estar sendo criada aqui no Telegraph com isso feito e o aplicativo instalado no seu telefone vocês vão abrir o Telegraph ok? com as contas já adicionadas no aplicativo vocês vão fazer o seguinte procedimento vocês lógico vão criar o seu grupo ou no seu caso se o seu grupo já estiver criado já vai estar ok e o próximo passo vocês vão procurar um grupo que você deseja estar extraindo esses membros lógico um grupo semelhante ao nicho que você trabalha para não ter nenhum problema esse é um ponto muito importante para fazer a pesquisa vocês vão vir nessa lupa aqui acima vão apertar nessa lupa por exemplo aqui eu vou estar digitando o nome futebol apenas para mostrar como exemplo para vocês em seguida o Telegraph ou o Telegram vai me dar algumas opções caso não esteja a seu gosto você vai vir nessa opção aqui mostrar mais e dessa forma o Telegram vai mostrar mais opções para vocês apertem nessa opção já abriu mais ferramentas aqui para mim mais grupos eu vou estar selecionando qualquer um grupo desse vou pegar esse futebol ao vivo mesmo onde ele tem 15 mil membros e uma observação importante para vocês para identificar se é um grupo ou canal vocês sempre observem ao lado da quantidade de pessoas que existem no grupo se estiver com o nome membros significa que é um grupo se estiver com o nome escrito semelhante a esse que está aqui que eu estou mostrando se estiver com o nome escrito ao lado significa que é um canal e você não vai poder fazer a extração então vocês escolham a opção do grupo onde tem membros escolher no seu grupo desejado é o primeiro ponto aqui muito importante não precisa vocês entrarem no grupo caso você queira entrar para participar do grupo não tem problema nenhum mas não é obrigatório vocês entrar para poder estar extraindo os membros está certo? e para estar extraindo os membros vocês vão apertar em cima do nome do grupo logo aqui acima vocês dão um clique aqui em cima vai abrir dessa forma para vocês e agora vocês vão vir nesses três pontos aqui ao lado logo aqui acima agora vocês vão vir em buscar membros e aqui vai estar relacionado todos os membros desse grupo onde a gente vai fazer a extração de uma certa quantidade de membros e está adicionando ao nosso grupo outro ponto muito importante para vocês não terem problema com o Telegram é o seguinte o Telegram só nos permite extrair até 50 pessoas para cada conta isso no máximo então não aconselho que vocês marquem no total de 50 pessoas sempre vocês colocam uma quantidade reduzida 30 pessoas, 40 aí fica a sua preferência basta vocês fazerem o teste e ver o que dá para você estar extraindo eu vou estar marcando agora os membros que eu desejo extrair para marcar vocês apertam e segura em cima do nome do membro aí selecionou um membro nessa forma vocês vão selecionar os próximos membros que você quer estar extraindo vão simplesmente marcando todos os membros como eu estou fazendo agora certo? eu já estou no total aqui de 13 efeito, vocês estão vendo vou marcar mais alguns vou marcar umas 20 pessoas aqui para mostrar para vocês após marcar os membros que você deseja vocês vão vir nesse símbolo aqui ao lado onde vocês estão vendo que tem dois bonequinhos que é onde a gente vai conseguir transferir esses membros que foram selecionados para o nosso grupo vamos apertar e aqui o telegrafo vai nos mostrar a opção de grupos para a gente estar adicionando aqueles membros nesse meu caso eu vou estar adicionando nesse grupo teste onde é um grupo que eu utilizo apenas para fazer vídeos não tem membros lá mas eu vou estar mostrando para vocês vou estar selecionando esse grupo e aqui ele me dá a opção mostrando mais uma vez quantos membros eu marquei e na sequência eu venho em adicionar e pronto os membros com certeza já foram adicionados agora nós vamos conferir dentro do grupo nós vamos voltar caso vocês queiram vocês podem marcar mais mas eu vou estar mostrando para vocês que funcionou vou estar voltando voltando novamente e vou entrar no grupo que eu adicionei os membros que foi esse grupo teste está abrindo aqui e vocês observam que o grupo teste está com um total de 20 pessoas 20 membros foram adicionados vocês observam nas notificações aqui no grupo onde está informando que eu adicionei as pessoas então essa é a forma que você tem de adicionar os membros de uma forma gratuita agora lógico caso você queira adicionar membros ao seu grupo de uma forma mais rápida e totalmente segura esse é o meu número de whatsapp você pode estar anotando e me chamando para que eu possa estar fazendo esse procedimento para vocês e estar adicionando quantos membros você desejar ao seu grupo então o vídeo de hoje é esse um tutorial simples aí mas eu espero que tenha lhe ajudado e se esse vídeo tem ajudou de alguma forma eu te peço que você se inscreva no canal deixe seu like fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima